Amigos e amigas, vamos almoçar, hora do almoço, aqui no facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel, Instagram, Paulo Roberto Maciel. Começo com o meu sorvete, olha, fiz um sorvete de laranja e pó de chocolate. Eu queria fazer picolé, mas acabou virando um sorvete. Muito bom. Às vezes eu gosto de comer a sobremesa antes do prazo principal. Aqui tem uma mexerica que eu ganhei da minha mana caçula, a Mary, Mary que me deu. Hoje é quarta-feira, dia seis, né? Seis de julho de dois mil e vinte e dois, fui tomar um cafezinho na casa da mana, Mary. Ela me deu essas mexericas. Quase caindo essa bandeja. Olha a bandeja hoje, né? Chique hoje, né? Olha aí, com bandeja. Feijão inteiro com mocotó bovina. Feijão carioca inteiro. Aí cozinhei com mocotó bovina. Olha aqui, esse mocotó vai ficar mole e demora pra caramba, hein? Já cozinhei duas vezes esse mocotó. Mas é gostoso. É muito tempo pra cozinhar. Acho que foi uma hora, no total. Cozinhei vinte minutos, depois um pouco duro. Cozinhei mais vinte minutos, depois mais vinte minutos. Ainda não tá totalmente mole, não. Mas tá bom, tá pra comer. Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá o feijão inteiro. Segurar bem, pra não cair nem baixo. Alho meu sorvete caseiro. Eu sabia que ficava tão bom, hein? Experimente fazer aí você também. Laranja. Bate tudo no liquidificador aí. Laranja. Pó de chocolate. Pó de chocolate. O que mais? Água. É, nem açúcar eu coloquei. O pó já vem doce, né? Ficou muito bom. Ótimo. Depois eu termino de comer. Olha aí. Vai ter uma obra vizinha. Vai ser bom, né? Vai dar mais segurança. Olha aí. Fica mais bonita a região. Olha aí. A imagem de colatina. Um pouquinho pra vocês. Nesta quarta-feira. Seis, né? Seis ou sete? Eu sempre confundo. Acho que é seis. Seis. De julho de dois mil e vinte e dois. Olha aí. Colatina. Com sol. Bastante forte, né? E o céu com poucas nuvens. Shalom Adonai. Pra você que... Acesse o facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio. Canal no Youtube. Paulo Roberto Maciel. Instagram. Paulo Roberto Maciel. Seis barra. Olha aí o alimento. Tá gostoso demais. Vou terminar de comer fora do vídeo. Porque não dá pra ficar gravando tudo, né? Shalom. A paz de Cristo Jesus para todos. O que é 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 o que